Fala rapaziada, trazendo mais uma novidade pra vocês Na verdade não é novidade, né? Já tem bastante tempo aí no mercado E mostrar pra vocês aqui um dos melhores canos aí que eu já testei Inclusive tá na minha arma um cano desse Que é o Crazy Jet, né? Da Maple Leaf Aqui no Brasil tem uma versão, né? Que foi derivada desse projeto aqui Um cano top de linha, o polimento dele é excelente Não sei se a câmera vai dar pra pegar aqui Deixa eu só tirar aqui, falar um pouco dele Que vai ser um pouco difícil de eu pegar Mas daqui a pouco eu posto outro vídeo mostrando o polimento Então é isso pessoal, é um cano top de linha Ele vem aqui com a ponta Não sei se consegue focar Diferenciada onde no disparo o ar que vem na frente da bolinha Ele escapa aqui pela lateral Dá o foco aqui também Tá vendo? Ele tem uma abertura onde o ar sai aqui na lateral O ar que vem na frente da bolinha Com isso traz uma estabilidade melhor no disparo Né? Sem contar a marca, né? Que já é renomada Muita gente já conhece os Bucks de a Maple Leaf Né? Que dá uma diferença muito boa Tem agrupamento e distância E aí, essa inovação que é esse cano, né? Ele vem diferenciado dos outros O polimento dele é excelente Deixa eu ver se eu consigo pegar o polimento aqui pra vocês, né? É, não vai dar não Vou tentar pegar com o celular mesmo Beleza galera? Então é isso Cano top Quem tiver a oportunidade de colocar um desse na arma Vai sentir uma diferença muito grande E é isso aí Em breve vocês vão ver aí mais uns testes de disparo E é isso Valeu E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri